Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal PlayX e eu sou o Luciano. Eu vou continuar aqui do Merchant, o muambeiro como eu chamo, o cara das muamba. E tem duas passagens aqui, essa daqui que é das mulheres motosserra e essa daqui que é do El Gigante, a minha direita. Então a direita tem o gigante e a esquerda tem as motosserra. Eu quando jogo Resident Evil, não sei as pessoas como jogam, mas para você juntar grana, você vai nos dois. Eu particularmente vou nos dois. Então no normal game eu tinha ido primeiro no das motosserra, mas eu vou no do El Gigante. Porque eu já não me lembrava mais e eu cometi um leve erro, porque eu fiquei com a chave do gigante. Então sempre que eu vim aqui e eu usar alguma chave em algum outro lugar aqui em cima, simplesmente ficava do gigante ali. Então dessa vez eu vou eliminá-lo, que é melhor. Pego os itens e volto para o das motosserra. Mas antes eu já vou comprar aqui o lança-míssel. Eu não sei se o meu lança-míssel vai caber aqui, deixa eu só dar uma olhada já daqui mesmo. Deixa eu ver. Eu acho que ele cabe. Primeiro deixa eu ajeitar aqui. Só vou usar ele para o El Gigante mesmo. Aquele gigante lá, ele só deu um tiro. Com as motosserra não precisa porque, apesar de elas não morrerem fácil, mas aí eu vou dando tiro de Snipe ou de Calibre 12. Então eu sempre mantenho elas longe. Eu tenho granadas, só o lança-míssel mesmo. Então eu fiquei com 166 mil aqui ainda. Então eu tenho bastante grana. Mas mesmo que você tenha aí, sei lá, 20 mil... É 20 mil não, deixa eu ver quanto é que vale. É 30 mil. Se tiver aí 40, 50 mil, você pega, meu. Porque você vai juntar dinheiro, né? Catando as coisas. Então eu faço isso, né? Então eu vou girar a alavanca aqui para a direita. Então vai abrir aqui o do El Gigante. Ou em português, o Gigante, né? Então eu venho com a Ashley. Você tem que vir com ela, né? Porque senão o jogo não permite, né? Que você prossiga com o Leon Kennedy. Deixa eu ver aqui no meu inventário. Eu já vou ficar com ele equipado já. Não tem porquê eu não ficar, né? Eu só tenho que tomar cuidado com a Ashley. Porque ela fica apontando a pedra ali. Dá uma raiva, mano. Olha lá. Então eu... Pera aí. Vou fazer outra coisa, mano. Pior que eu nem tenho, mano. Eu ia jogar uma granada cegadora no El Gigante. Mas não vai ter como não, velho. Vem, filha. Vem, filha. Morreu. Caramba. Jurava que a Ashley ia morrer agora, viu? Eu ia jogar uma granada cegadora. Pra... Pra tontear o Gigante, né? Pra ele ficar cego por alguns segundos. Mas eu não tinha, né? Só tinha incendiária. Incendiária nem faz cócega nele. Aqui você pode atirar ou pode quebrar com a faca, né? E eu só atiro de longe se eu precisar com a Sniper. Aqui no mapa, deixa eu ver se tem tesouro. Apertei errado. É o triângulo. Então notem que aqui tá indicando, ó. Essa estrela. Próximo aqui da onde eu estou. Do meu triângulo. Então tem um tesouro aqui, né? Essa estrela indica tesouro. E é da máscara. Então fica brilhando, ó. Ela aqui onde tá brilhando aqui. É exatamente aqui. Essa... É uma pedrinha, né? Que é da máscara. Destruir a pedra ali não era a minha intenção. E sim de acertar... A pedrinha aqui da máscara. Essa é da roxa. Então já vou dar uma olhada aqui em que... Treasures. Já venho aqui. E coloco ela. Então tenho duas, ó. Então essa P é de Purple. Então é... Essa roxa. Púrpura, né? Em português seria. Mas é um roxo. E aqui você faz um arrecado. Vai catando os itens, dinheiro, a pedrinha, né? A spinel. Ou spinel em inglês, tanto faz. Pego aqui a munição da Sniper. Ali é um random, né? Pode vir munição. Pode vir... Aqui a chave do gigante, ó. Pode vir... É dinheiro. Ou munição da 9mm, da Calibre 12. Ou não vir nada, né? Então... Varia bastante. Derrubei a pedra aqui, mano. Não sei pra quê. Mas ainda bem que dá pra passar, né? Tem munição aqui também. Eu vou pegar. Mas aí o gigante, ele quebra isso daqui também, viu? Essa pedra, né? É claro, né? Mas você ganha um tempo, né? É claro, se cair nele, eu acho que causa um dano. Mas eu já não lembro mais. Então o que é que eu faço? Eu jogo... Eu uso a chave aqui do gigante, ó. Destranquei a porta. Mas eu não vou pra lá, ó. Porque lá eu já vou sair em frente ao moambeiro, né? Então eu já peguei os 15.000 ali do gigante. Então eu volto. E vou enfrentar as motosserras. Porque uma delas tem uma chave. E a outra tem um rubi também. Então o rubi já é 10.000, né? Que eu vou ganhar. Fora os 15 que eu ganhei com o... Com esse gigante aqui. Aí tem gente que vai falar. Ah, tá. Mas você... Você... Comprou o lança-missil por 30.000. Certo. Eu ganhei... Eu... Eu ganhei... Eu comprei o lança-missil por 30.000. E ganhei 15.000 do gigante. E vou ganhar mais 10.000. Não compensa o preço do lança-missil. De fato. Entre aspas não compensa. Por quê? Porque eu vou pegar munições. E munições é muito útil pra mim. Inclusive essa daqui vendendo pro... Pro moambeiro já é 2.000. Sem delas, né? Como eu tenho 200 tiros. Já são 4.000. E também eu pego munições úteis pra mim. Da 9mm, da Sniper, da Calibre 12. Pedras. Que já vão me gerar mais coisa. Aqui ele tá mostrando... Ah, tá brilhando. Quando tá brilhando assim, você sabe que é alguma arma. Essa eu já tenho. Que é a Punisher. Mas... Eu sempre me confundo. Eu penso que uma maleta, alguma coisa que ele quer dar. Aqui, ó. Eu tenho 200 delas. Já é 4.000. Então... Os itens que eu peguei lá, ó. As Spinner. Eu vou vender pra ele aqui, ó. É claro que eu já tinha acumulado aqui, né? Mas eu peguei uma ali, ó. Então... Eu já ganhei aqui, ó. 16.000. Então, só nisso de você ir arrecadando essas pedrinhas, os itens, matando os inimigos, já compensa o preço do lança-míssel tranquilamente. Então, é assim que eu faço. Cada um desses daqui tá valendo 15.000. Se eu vendesse... É claro que eu ainda posso colocar mais uma pedra em cada um desses daqui, ó. Tanto a máscara quanto a caneca aqui de cerveja, né? Então elas vão ficar no preço de 20.000, se não me engano. Cada uma. Então, é assim que eu junto dinheiro. Parece que não. Parece que você está perdendo. Mas você não está perdendo. Você está ganhando mais coisas. E fora a munição também. Que aí eu posso gastar à vontade, né? Então, eu fico com bastante munição. Ao invés de ficar com um pouquinho de munição e tentar ficar racionando igual muita gente. Ah, eu tenho um pouquinho desse, um pouquinho daquele. É claro. Eu também raciono. Mas eu tenho aqui, ó. Mais de 100 tiros da minha Punisher, né? Da 9mm. Tenho 125, né? Aqui, ó. Fora os 11 tiros que eu tenho aqui, né? Que, obviamente, eu acho que dá pra aumentar mais. Então, eu vou usar ela bastante. Aqui, eu posso queimar a bala dela tão às horas aqui. Da Calibri 12, eu vou economizar porque eu só tenho... Ah, tem um 15 aqui. Eu pensei que eu não tinha, ó. Tenho 15. 16, né? Com essa aqui que tá solitária e mais a minha carregada. Mas, da Sniper eu tenho bastante. E eu vou usar pras motosserra. Então, eu vou jogar a Ashley aqui dentro, ó. Porque aí eu fico tranquilo, ó. Essas mulheres aqui, eu explodo aqui essa... Aquela carruagem ali também, né? Aqui, eu vou acertando. Notem que o tiro vai varando e vai acertando o cara lá atrás também, ó. Claro que ele saiu do meu ângulo de tiro ali, né? Mas, esse aqui vai querer me queimar. Eu já morro queimado o Zé Ruela. Nenhum deles deu grana. Aqui tem outro que vai sair. Olha lá a plaga dele, que eu já sei. Mas, eu vou... Dar um tiro na jaca dele, ó. Com a bicuda, eu vou esfaqueá-lo. Mas, eu sei que vai sair a plaga dele, ó. Só se... Só se o Milagre não... É, não saiu. Mas, normalmente, quando você vem, ele vira. É bem difícil ele não virar, né? Mas, provavelmente, algum outro lá em cima vai virar. Bom. Eu vou deixar a Ashley lá, porque... Poderia trazê-la aqui pra cima. Mas, aqui vai ter inimigos. Já tá vindo um agangue aqui, ó. Se bem que eles estão bem longe uns dos outros. E o tiro vai varando. Acertou o cara lá atrás, ó. Que eu nem queria, ó. Mas, nem queria entre aspas, né? Tanto faz, mas... Aqui, eu quero realmente queimar bala, ó. Eu tenho bastante tiro, ó. O negócio aqui é gastar, ó. Não gosto de jogo que você fica misquinhando munição, mano. Eu gosto de jogo que você... Você gaste munição. Esse aqui virou, infeliz, ó. Eu tô perto demais dele, ó. Eu tô com medo de usar minha sniper, porque eu não tô prático. Se fosse antes, eu até iria com uma certa facilidade. Mas, uma chicotada dele aqui, ó. Olha lá, errei, ó. A maldita. Morri, mano. Morri. Se ele der uma chicotada, eu morro, ó. É... Tô lascado, mano. Eu vou usar uma vidinha aqui. Um... Um ovo. Vou usar... Uma planta. Quer ver? Eu vou tomar uma chicotada aqui, mano. Já na cara, quer ver? Um milagre eu não tomei, mano. Não. Nossa. Puta merda, hein, Leon. Eu tenho que pular e ele me chuta a escada ainda, mano. Mas ali eu dei muita sorte de não tomar uma chicotada, mano. Minha sniper não é nem pra essa mulher aqui, ó. É pra esse cara aqui que eu quero. Dava pra eu ter matado ele ali em cima, mas... Tô ruim na mira. Errei ali, mano. E até ele carregar essa sniper lesada aqui, mano. 200 anos e já... Já tomou porrada, já tomou rodo, já foi incendiado enquanto você tá carregando ela ainda. Aqui eu poderia trazer a Ashley pra cá, ó. Porque fica mais próximo, ó. Então... Só dou uma assobiada e vou... Eu vou jogar ela aqui dentro. Desse... Desse latão de lixo aqui, esse container. Notem como as munições da 9mm vai rápido. Mas isso é o de menos. Então aqui eu mando ela se jogar aqui também. Aqui tem uma planta. Então eu já... Já posso usar para a Ashley também, se eu precisar. Vou pular aqui e pegar mais munições. Tem duas partes aqui. Vocês não confundam. Antes, quando eu jogava, eu confundi e pulava já do lado das motosserras, mano. Dava uma raiva, mano. É claro que depois você pode voltar aqui, né. Mas... Mesmo assim... É bom evitar. Aqui não tem nada, mas só estava conferindo. Então tem esse lado aqui, ó. Que você dá uma olhadinha. Você já vai ver esse... Esses carrinhos aqui, ó. Que aqui é uma mina abandonada, né. Que o Resident Evil 7 também copiou isso. Aqui no Resident Evil 7 tem bastante minas, né. Essa é uma mina abandonada. E tem um monte de pedra aqui, né. Então vocês pulam aqui e vocês pegam algumas munições. Mas esse lado aqui, onde tem esses barrios aqui. Essas outras escadas. Vai vir as duas mulheres motosserra, né. É... Deixa eu ver aqui. Esse ovô amarelo, como eu já tinha dito. Eu uso ele em último caso. Ele enche tudo, né. Eu guardo pra quando a vida tá bem mais alta. Mas se for o caso aqui, eu usarei, né. Enfim, continuando aqui. Aqui estão aquelas mulheres motosserra. Que na verdade são... Eu falo mulheres motosserra, né. Mas... Nunca lembro o nome delas em português. Em português não. Perdão. Em inglês, né. Em português seria as irmãs motosserra. Mas em inglês seria change motosserra. Algo assim. Em... O nome delas, né. Então eu realmente... Eu acho que a pronúncia em português é change so sisters. É. Isso. Change so sisters. Mas enfim, eu falo mulheres motosserra, né. Mas são irmãs motosserra, na verdade. O nome delas. Então eu já vou derrubar a escada aqui. Porque eu vou subir pela outra, né. E... Eu não quero que os caras daqui de baixo subam tão rápido. Já tenho um infeliz aqui, ó. Tem outro aqui querendo me tacar fogo. Então eu fico aqui. Porque aqui eu... Eu posso ir matando com a sniper. E também matando a... As mulheres motosserra ali, né. As irmãs. Olha esse cara, mano. Ele vem desviando aqui, mano. Dá uma raiva, mano. Tacou no chão aqui, infeliz, mano. Eu não gosto dessa sniper porque eu não posso atirar em sequência, mano. Eu tenho uma raiva de... Putz, vou ser degolado agora, mano. Morri já. Já. Que se dá mesmo, eu vou carregar. Que sorte que a mulher me segurou, mano. Literalmente eu dei sorte agora, hein. Vou... Usar uma dessa daqui. Vou sair fora, mano. Pelo menos pra isso foi bem útil, viu. As mulheres motosserra eu já derrubo, ó. Que a minha intenção da sniper era essa, né. Mas eu fico tentando acertar essas mulheres aqui, ó. E é mais difícil, mano. Aí não, né. Que pânico, velho. Deixa eu correr pra esse lado de cá. Eee, minha sniper, hein. Olha o tempo que ela demora pra carregar, ó. Usar calibre 2 aqui, senão eu vou morrer, mano. Eu tô... Tô dando muita sorte aqui, viu. Mas muita mesmo era pra não ter morrido ali. Se a outra mulher... Ganado ali, não tivesse grudado. Essas mulheres motosserra, uma delas, né. Dessas irmãs. E equipar de incendiário eu já tô. Tô ficando doido. Eu não sei se... Enquanto elas estão no chão... E isso afeta elas. Fica aí, fio. Aí, boa garota. Beleza. Essa aqui tem o rubi. E essa tem a chave. Que é a que eu vou seguir, né. Agora sim, eu vou... Peguei mais munição da sniper. Tiozão aqui não... Não subiu. Não subiu. Não desceu, né. Subiu e voeu. Tô literalmente doido, mano. Nossa, essas mulheres no motosserra me deixou... Em um pânico agora... Tremendo, hein, mano. Ah, vai se lascar, mano. Todo mundo aqui... Fica virando, saindo dessa laplaga, mano. Quando você tá prático nessa sniper, você consegue acertar. Mas os ganados, eles vêm, tipo... Desviando de você. Então... Isso me quebra as pernas. Eu não tenho a... A mesma prática. Precisão de... Ir desviando de acertar. O cara não deu nada ali, mano. Mukirana. Mas tudo bem. Não é o problema. Mulheres motosserra mortas. Aqui eu vou derrubar a escada, porque... Tanto faz. A Ashley não... Ela não usa a escada, né. Ela quer que a gente pegue ela no colo. A danada. Aqui tem... Esses barris. Então você quebra aqui, ó. Pega as munições. Tem também outra parte da máscara. Que fica bem aqui nessa... Em uma... Em uma dessas partes aqui, ó. Não lembro. Deixa eu tirar a sniper. Assim eu aponto melhor. Fica por aqui, ó. Nessas partes aqui. Ou no lado de lá. Não sei. Deixa eu ver aqui. É. O barril deve tá por ali, ó. Então aqui, deixa eu olhar no mapinha aqui. Se tem algum tesouro. Então notem. Você seguia também. Se você não tá achando, você seguia por isso, ó. Por essa estrela, ó. Então eu... Eu já sei que tem um tesouro ali, que é a parte da máscara. Bom. Aqui tem a chave que eu usarei. Então não fica mais aquela chave do gigante, ó. Porque eu já... Eu já usei ela na outra porta, né. Aqui tem essa madeira. O... O Joey Motosserra, né. Já falo... Que eu falei das mulheres do Motosserra, né. As irmãs. É... Ela... O Joey Motosserra eu chamo assim porque eu nunca lembro o nome dele, né. E eu prefiro também. Acho mais engraçado, né. Aqui nessas madeiras aqui. Já cortando o assunto. Vocês quebram essas madeiras. Que é exatamente aqui que tá a máscara. Mas vocês podem vir... Apertar triângulo e ele vai mostrar, ó. Então eu já tô... Em linha reta aqui, ó. Gente, é onde está... O tesouro, né. Eles estão nesses barris aqui, ó. Esse lado de cá é onde eu estava. Com a Ashley, ó. Onde eu matei as mulheres do Motosserra. As irmãs do Motosserra. Então aqui eu pego, ó. E agora sim... Eu completo aqui em Keys Treasures. Eu venho aqui... Tesouros, né. Chave de tesouros. E completo aqui... O da máscara. Enfim. Mas... O nome dele... É Dr. Salvador. Aqui você não precisa chamar a Ashley pra baixo. Pode deixar ela lá porque aqui não tem... Só pra me pegar as granadas. Nossa, mano. Mentira, hein. Eu fui pegar a granada aqui e... Apareceu a opção de X pra... Pra Ashley descer. Pra me pegar ela no colo. Mas não foi isso que eu fiz, não. Enfim. Peguei a granada. Vou jogar a Ashley aqui. Porque ela fica segura. Porque nem eu tô seguro, mano. Eu mesmo... Fico apanhando aqui dos granados. Aí, ó. O que dirá com a Ashley aqui, né. Imagina. Eu lesado desse jeito. Com a Ashley aqui. Vou jogar uma granada... De estilhaço nesse grupinho aqui, ó. Beleza. Que... Um forasteiro ou quê, mano. Sou da vila já. 200 anos aqui, pô. Essa mulher não me viu. Vou pegar aqui o negócio antes que suma. Eu tô... Extremamente lesado, velho. Não consigo acertar a cabeça deles. Nem ferrando assim eles em movimento. Ah, vai se lascar, mano. Não, parei. Deixa eu ir com a 9mm mesmo. Mas nem com a 9mm eu tô conseguindo, mano. Pior que tem um grupo grande aqui, né. Deixa eu... Eliminá-los. Não é legal ficar perdendo. Eu vou usar o ovo mesmo. Ah, vou usar, vai. O ovo enche tudo, mas não era o que eu queria. Vou jogar uma granada aqui. Só lamento. Pegar a minha 9mm... Não, vou pegar a sniper. Agora que... Vai morrer esse grupo aqui, ó. Vai pular aquele tiozão. Vamos ver se agora eu acerto a jaca dele, mano. Beleza. Ó, tá vindo outra gangue ali, mano. Ah, não. Agora... Agora eu vou de calibre 12 mesmo, porque... Vou ficar tomando pancada, não, mano. Vai daí. Seus Murambo. Nossa, eu se embalo aqui, ó. Achando que eu... Sou Rambo. Sai pra lá, seus porcaria. Beleza. Dois ali saiu a la plaga. No profissional é assim. Não estranhe. Olha como eu tô ruim, mano. Literalmente. Apesar que... Como essa sniper você... Tem que recarregar cada tiro. Então quando você dá um tiro com a outra sniper... Você já dá outro na sequência. Mesmo que demore um tempinho. Demora um... Sei lá. Um segundo e meio ou dois. Mas você... Não sai a mira, né. Você continua assim, ó. Como se estivesse assim, ó. Pá. Pá. Então você dá uns tiros assim. Mas com essa daqui, ó. Eu dou um tiro, ó. Então ele já recarrega. E isso mata, mano. Mata a sua... Sua precisão. Porque se você tá mirando na cabeça de um cara aqui... E você atirou e errou... Quando ele recarregar... O Leon Kennedy recarregar... O cara já não tá mais ali, né. Tá em outro local que você nem sabe, mano. Agora sim eu chamo a Ashley. Porque como eu disse... Nem eu tô seguro. Agora eu vou usar aqui a 9mm, né. Que eu já tô... Meio sem munição. Não sem munição, exatamente. Eu tenho a 9mm bastante. Mas eu... Opa. Tem um barril aqui. Mas eu tô com preguiça de ele. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Não tem. Se não tivesse, eu já voltava dali mesmo. 1.200 é... Uma boa quantidade de grana. Então notem que eu nunca fico sem... Sem grana. Eu tenho quase 200 mil. Mesmo eu tendo comprado um lança-míssil. Então você não economiza... O lança-míssil com bós-ma. Eu não economizo, né. Eu uso sempre. Aqui você dá uma olhada. Ver se não tem nada. Ali... Obviamente não vai ter nada, né. Então... Eu venho aqui. Eu acho que aqui também não tem. O que que tem aqui mesmo? Não lembro mais. Eu sei que tem uma munição em algum canto aqui. Aqui não é. Aqui. Aqui. Aqui dentro é salvamento. Então área segura. Apesar que toda essa área é segura, né. Tem um... O moambeiro ali. Onde o moambeiro tá é sempre seguro, né. Nunca vai ter inimigos. E mesmo que tenha... É você que morre, né. Não o moambeiro, né. Aqui eu salvo. Obviamente. Agora eu venho aqui pra fora. Falo com o meu amigo Muamba. Aqui normalmente... Às vezes é um random também, né. Pode dar... Ah, deu... Grana agora. Em pesetas, né. Em ouro. Mas também pode dar munição, né. Então isso varia bastante. Aqui o moambeiro tá com os olhos bem vermelho, né. É... Deixa eu ver. Aqui não tem nada de novo. Mas deixa eu ver aqui... Se eu posso... É, a capacidade da minha calibre 12. Eu não posso aumentar, ó. Da minha snipe eu posso. Mas eu já tenho muito... Eu já tenho 7 tiros. Não muda muito. Ela é muito lesada. Eu não quero, né. O da minha Punisher vale a pena aumentar. Vou aumentar um... Caramba. Vou aumentar um pouquinho a mais aqui, ó. Porque... Eu posso dar uma sequência maior de tiro, né. Com ela. Agora eu venho vendo aqui o rubi. Já ganho mais 10 mil. Também vendo essa daqui. Já é 20 mil. Então eu já fui pra... Pra mais de 200 mil, né. Eu tô com 210 mil aqui, ó. Então é assim que vocês juntam grana, né. Mesmo utilizando... Comprando coisas com o moambeiro. Aqui... Eu não lembro se tá... Aqui é de onde eu vim, né. Tô doido também, mano. Não, aqui é do gigante. Onde eu matei o gigante. Eu já deixei a porta aberta. Se eu não tivesse deixado aberto... Eu não poderia passar, né. Mas eu já não lembrava mais. É que... Quando você joga com a Ada... Eu já tava confundindo com a Ada... Você passa... Por ali, né. Mas enfim. Independente disso... Vou continuando aqui. Aqui fica uns ganados... Que você usa sniper, né. Então você já elimina. Deixa eu ver o que tem naquele barril ali, mano. Tem dinheiro. Pezetas. Então vou pegar mais um pouco de ouro aqui. Novecentos. Novecentas pratas. Falo prata, mas é ouro. Só uma maneira de falar mais. Novecentas moedinhas... De ouro. Deixa eu ver aqui. Você já elimina. Essa sniper... Ela não tem... Não chega tão longe, né. Eu poderia comprar outra mira dessa sniper aqui. Mas não há necessidade. Com essa daqui dá, né. Se não precisa acertar na cabeça, né. Pode ser até nas pernas. Ou na unha. Onde pegar, tá bom. Mas é de que pegue, né. No corpo do cara, ó. Por que eu tiro eles daqui? Porque... Esses dois caras... Eles pulam. Eles pulam em cima desse carrinho aqui, ó. E aí você se lasca, né, mano. Então eu faço isso daí. Eu já mato eles dali. Porque aí eu só me preocupo com os caras aqui embaixo, ó. Se eu não errar... Olha isso, ó. Caramba, eu tô literalmente ruim, mano. Tentar derrubar esses três aqui, ó. Antes eu consegui derrubar os três com um único tiro. E eu sei que dá, mano. Igual eu derrubo aqueles dois. Mas realmente... Eu tô sem... Sem mira. Tem um tiro, mas como eu sou ruim na bala... Vou recarregar tudo aqui. Vai que eu erro, mano. Aqui, vamos ver se eu acerto os três agora. Aí, agora acertei. Como nos velhos tempos. Ainda tá vindo um ali. Eu nem vou deixar ele sair dali, ó. Já vai cair mesmo. Eu acho que não tem mais. Mas se tiver também eu vou aqui com minha Punisher. Mas eu acho que não vai ter mais nenhum, né. Então notem a tranquilidade. Se eu não tivesse matado aqueles caras, eles pulam aqui em cima e começam a bater nisso daqui. Aí você fica tentando aceitar o cara lá em cima e os outros te dando machadada. E se você mirar nos outros, eles quebram aquilo lá e você morre, né. Os caras são kamikazes. Eles quebram aquilo lá e morrem junto com você, mano. A janela não adianta quebrar. Não adianta sim, ó. Eu não sabia disso. Pelo menos eu não lembrava. A Ashley é toda delicadinha, né. Por que ela não usou... Por que ela não pulou aqui a danada, né. Ela deu a volta na porta. Aqui a gente não usa nada. É com a Aida, né. A Aida que usa a chave aqui. Mas eu acabo confundindo. Quando você joga assim muitas vezes, eu... Acabo confundindo com as DLC aqui do jogo. Bom, peguei uma granada aqui de cegadora, né. Que é muito útil. Vou deixar a Ashley aqui. Porque aqui tem um... Um maluco que joga dinamite. Eu vou tentar aceitar a dinamite dele. Errei. Esse que é o ruim, ó. Não queria usar... Não queria usar essa planta aqui, não, mano. Mas eu vou usar, velho. Ele não tá me vendo daqui, ó. Pra minha sorte. Esse aqui tem a machadinha. Menos perigoso, né. Mesmo que ele jogue a machadinha. Aqui não pega o tiro nele, mano. Esperaria ele levantar um pouco. Eu não preciso... Chamar a Ashley pra esse lado de cá. Mas aqui eu pego a última pedrinha. Que tem o formato lá de olho de gato, né. Um forasteiro! Um forasteiro, meu amigo. Sou da vila, já disse. Sai mesmo essa laplaga. Então aqui eu poderia jogar uma granada de flecha e você mata ele na hora, né. Mas... É besteira. Com um tiro de sniper você também resolve isso, né. Então, sempre que sai algum inimigo com a laplaga assim, eu uso a snipe. É claro, se não for um grupo grande, né. Porque aí os outros vêm correndo. Então você se lasca, né. A não ser que você já esteja mirado e dê um acerto e um tiro rápido. Aí você troca de arma. Que também dá, né. Mas... Eu não tô prático assim, não. Tô mais cagado que tudo aqui. Já era pra eu ter morrido pras mulheres motosserra lá. Não morri. Porque uma das ganadas me agarrou. Agora eu chamo a Ashley e venho cá pra baixo. Peguei a pedrinha, né. E não combinei. Você sempre combina pra não esquecer, ó. Então eu vou pôr o amarelo aqui, ó. Agora sim, ó. Eu posso vender pro Mombiro. Já é mais 20 mil. E ele já está bem aqui. Tem um pouco de munição. E eu vou enfrentar o... O... Bitóris Mendes. Então já vendo tudo que eu preciso aqui. Que eu vou comprar outro lança-míssel. Bitóris Mendes eu também uso o lança-míssel nele, né. Aqui vai me dar... Mil. Porque é 50. É, se eu vendesse todas, né. Um cabeçudo. Agora eu vendo aqui, ó. Já mais 20 mil pra minha conta. Aqui eu vou ficar com 200 mil, né. Porque 30 mil já vai ser... Do lança-míssel. Mas eu vou ganhar... Tem a 50 mil, se eu não me engano, com o Bitóris Mendes. Ele dá 50 mil. Então eu venho aqui... E vou comprar um lança-míssel. Aqui onde fica escrito... Buy. Mas não é de buy. De buy, buy, não. Esse buy... É de comprar. Enfim. Então... Você desce aqui e compra mais um lança-míssel. Tem uma planta aqui no caminho, mas ela vai sair porque é só uma. Se tivesse duas, aí não daria, né. Então eu deixo aqui. Já estou com o meu lança-míssel. E automaticamente eu salvo aqui, ó. Então... Vou enfrentar o Bitóris Mendes. Eu precisava... Deixa eu ver aqui, né. Eu tenho uma certa quantidade de tiro aqui da... Da Calibri 12. Vou usar a da 9 milímetro, né. O máximo que eu puder, mas... Ela... Ela não é potente, né. E a sequência de tiro dela não é rápida. E eu não quero... Aumentá-la. Não vale a pena. Tudo bem quanto mais você aumenta, mas... Mais caro... Quando você vender para um mombeiro... Ele compra por um preço diferenciado, né. Mais caro, mas... Dependente disso. Aqui, vamos lá. Eu vou ficar esperto aqui com o X², L1 e R1. E veio exatamente L1 e R1. Cortar aqui essa cutscene. Então, aqui eu já vou dando uns balaços no Bitóris, ó. Porque eu não uso lança-míssel de... E aí, Bitóris? Nossa, ó a minha vida. Onde foi? Eu esqueci... De comprar... Eu esqueci, literalmente, de comprar. Vou usar só uma aqui. Mano, eu não sei nem onde eu estou aqui, ó. Perdido, mano. Quase esse Bitóris, né, de safado. Pegar as munições aqui, ó. Fazer um arrecado. Me desvio do Bitóris. Aqui tem mais munição, ó. Bitóris vai vir. Tem uma plantinha aqui, ó. E aqui eu estou perto demais, mano. Aqui eu me lasco, mano. Explodi ali o barril, mas... É literalmente morte se eu fizer isso. Ali tem uma pedrinha onde eu explodi o... O barril. Tem uma planta amarela aqui do outro lado. Opa, aqui tem uma verde também. Cadê? Não sei se era ou se eu já peguei. Não. Tem uma amarela aqui. Aqui, tá aqui. Vou combinar já essa... Essa daqui com essa. Se eu tomar alguma pancada, eu usarei esse, né? Eu jurava que tinha outro aqui. Deixa eu ver. Não tem, não. Beleza. Eu vou dar a volta, porque eu não quero... Dar de cara com o Bitóris Mendes ali, não. Então pulo aqui. Canária já está aqui, mano. Espera ele chegar muito perto, não. Porque ele me agarra, safado. É, já chega de atirar com essa aqui, não. Vou jogar uma granada nele. Já vai causar um bom dano. Já vou com minha Calibre 12. Perdi o ângulo ali, porque... A câmera ficou bem atrás da... Da madeira. Ganha, Bitóris. O negócio é queimar a 12 aqui, não tem jeito. Ufa, que sorte. Ah, mentiu aí, mano. Eu esqueço que esse é o profissional. Vou morrer, ó. Quase. Fiquei no fio ali, hein. Profissional, ele... Você tem que... Usar mais habilidade, né? Não só... O L1 e R1. Então, na sequência, ele já perde outro botão, né? Ah, para. Mas aí também é demais, né? Ficar me agarrando assim toda hora, ó. Estou pensando em cegar o Bitóris. Não sei se eu cego ele ou não. Olha, esse desvio que ele... Morri agora. Ou não, né? Não sei. Não, não morri. Não vai ter jeito. Vou ter que misturar aqui e usar essas duas. Os ovinhos eu não vou usar, não. Vou guardar para... Para a Ashley. Tiro de sniper não é bom, não, mano. Melhor não. A distância aqui do Bitóris. Já vem perto de mim, safado. Normalmente, quando eu tenho melhores munições... Eu já mato ele lá embaixo. Mas não é o caso aqui, mano. Eu realmente não estou conseguindo. Então, vou... Sai daí. Isso. Me derrubou mesmo. Ah, agora eu não vou encher minha vida, não, mano. Se ele me matar, matou. O que se dane? Ou ele divide... Ou então eu morro aqui, mano. Finalmente, hein? Caramba, mano. Então aqui eu vou usar meu lança-míssel... Se eu não errar, uma vez eu errei, mano. Não gravando, mas jogando sozinho. Beleza. Passei só o fio da bagaça aqui, mano. Vou cortar aqui a coxina, que é o olho do Bitóris que o Leon Kennedy quer, né? Que é pra porta lá. Aqui ele me dá, eu achei que eu falei 50, mas eu não lembrava, mas é 30 mil. Já apago meu lança-míssel, mas independente... Olha, aqui essa parte das pernas do Bitóris fica caminhando, né? O Resident 7 copiou isso. Tem uma parte que você luta com o Jack Baker e você divide ele, né? Divide não. O motosserra, explode a cabeça dele e aí as pernas ficam assim também. Vou pegar uma pedrinha aqui, já é mais 3 mil que eu vou ganhar. Então você faz um arrecado. Eu acho que aqui tem uma granada de... É, tem sim uma granada incendiária, ó. Eu também já pego, eu acho que já peguei tudo. Então agora eu vou sair antes que eu me queime aqui, ó. Porque eu tô... Qualquer queimadinha aqui eu morro, mano. Já me sou morrendo fogo ali, sem boss? E aí eu ia ficar bem bravo com isso. Era pra mim ter comprado pelo menos um spray. Eu acho que o... O... O moambeiro me venderia dois spray. Ou um, né? Porque eu já tinha duas plantas. Não, eu tinha um... Eu tinha uma plantinha vermelha e verde combinada. Então ele ia me dar um spray. Mas já foi. Então o que é que eu faço aqui? Eu vou comprar um spray com o moambeiro. E já vou usar pra mim, ó. Então eu vou até lá embaixo. Compro aqui o spray. Eu acho que não dá pra usar... É, não dá pra usar daqui, ó. Então eu venho... E encho a minha vida. Automaticamente eu volto e pego mais dois spray, ó. Porque se você comprar dois e usar um... É... Você teria que voltar aqui do mesmo jeito, né? Então... Eu sempre deixo dois spray, ó. Porque ele só vende dois, né? Então eu já fico minha vida cheia com mais dois spray aqui. Já que eu queimei tudo ali. E ainda fiquei com mais de... 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 De 200 mil. Notem que eu tô com 200 e... Quase 220 mil, né? Então... Eu praticamente... Perdi... Uns 12 mil nisso daí, ó. Que eu tinha 230 mil. Mas... Fora os itens que eu ganhei, né? Vou salvar aqui automaticamente. Fora as pedrinhas que eu ganhei, que eu posso vir aqui vender pro... 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 Moambeiro, ó. Esse daqui já dá mil. Essa pedrinha aqui já vai me dar dois mil. Então... Você ganha... Bastante... É... Em pesetas, né? E fora os inimigos que eu irei matar, né? Então... Você economizar o lança-míssel achando que... Que isso vai te juntar dinheiro é besteira. Você ganha muito mais perdendo menos munição. E... E eliminando os boss com rapidez. É claro, o Bitorius você não pode usar o lança-míssel de cara. Porque se você usar o lança-míssel... Ele vai dividir. E aí você perde o seu lança-míssel, né? Não perde o lança-míssel, mas você... Vai enfrentar o Bitorius a parte de cima dele, né? A outra metade dele. E a outra metade é mais difícil porque ele fica saltando, né? Então... É bem chato de você matá-lo daquele jeito. Então eu prefiro tomar dano... Demorar um pouco mais... É... Eu já ia passando. É aqui que eu vou vir na porta. Demorar um pouco mais... De eliminar o Bitorius dando tiro nele... Nele... Do que deixar ele pela metade e ficar saltando no alto, né? Que ele fica saltando... É... De um lado pro outro segurando na... Na parte do teto, né? Nas madeiras. Então... Eu faço isso. Como aqui tem outro salvamento... Eu vou salvar aqui porque... Eu não quero ter que salvar... Voltar lá de trás. Então... Se tem salvamento, por que não usá-los, né? Então eu vou usar. E aqui ele mostra, né? Ele mostra também a quantidade de salvamento. Ali tá mostrando 21 salvamentos, meu. Então eu já salvei 21 vezes. Eu não economizo em salvamento. Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho 10 tiros da Sniper. Vou usar um pouco agora, né? Então... Já vou com ela. Porque aqui eu vou... Tem um cara que vai vir no caminhão, né? Então... Do jeito que eu saio aqui, ó... Eu já aperto... Eu vou cortar essa cutscene, né? Eu peço pra Ashley ficar, ó... Porque... Senão ela vem com você e aí... Complica, mano. Então aqui, ó... O cara aciona o carro lá... E eu tomo um pouco de distância, ó... E aqui eu... Eu elimino ele, ó... Então o carro capota antes de chegar aqui. Porque se você... Não acertar ele... O caminhão vai vindo até aqui embaixo... E você se lasca, né, mano? Assim que eu passar... Vai vir um monte de cara, ó... Agora sim eu chamo a Ashley... E aqui tem 5 mil, ó... Você não passa batido, ó... No carro aqui caputado... Fica 5 mil aqui dentro... Dá pra ver ali a pontinha aqui, ó... Do baúzinho... Então você pega aqui, ó... 5 mil e 500, ó... Então já tá vindo um monte de cara, ó... A Ashley já olhou... Vou pegar a grana aqui... Dos que morreram... Aqui eu já viro, ó... Como o meu tiro vai atravessando os inimigos... E eles vão caindo também os de trás, ó... Agora eu vou jogar uma granada... Incendiária... Já queimam mais alguns ali... Se algum sair a la plaga... Aí eu usarei a minha sniper, né? Tomei uma pancada aqui... Esses que jogam a machadinha são bem chatos, mano... Eu vou recarregar enquanto tem um no chão, ó... Procure deixar eles no chão... Porque... Olha lá... Porque se um sair a la plaga... Você já vê... Nossa, mano... Não sei quem é mais vesgo... Se é o cara ou eu, mano... Ele errou a machadade... E eu errei o tiro... Beleza... Ganado eliminado... E lá a plaga também... Agora eu vou com a 9mm aqui... Que eu tenho... Bastante munição... Faço um arrecado aqui, ó... Saio catando tudo... Peguei munição da Calibre 12... Ótimo, tá? Vou precisando... Aqui tem mais uma pedrinha... Que vale... 3.000, eu acho... Acho que é 3.000... 3.500... 3.300... Essa daqui... Eu não lembro mais... E aqui automaticamente... Já passa de fase, né? A fase automática do jogo... Mostra essa cutscene... Que eu vou cortar também... E aqui é o salvamento do jogo, né? Então... Vou salvar aqui... Aqui ele era por precaução, né? Eu salvo ali... Porque se você tá jogando a primeira vez... E você morrer... Aí de repente... Falta luz... Você tem que começar lá... Do vitórios... Daquele salvamento... Mesmo você ter matado o vitórios menos... Você vai ter que caminhar tudo aquilo... Então se tem um salvamento próximo... Você já salva, mano... Porque... Quando falta luz... O jogo... Não vai salvar... Da onde você parou... Ou da onde você morreu, né? Aqui tem uma serpente... Então você já atira daqui, ó... É um desses daqui, ó... É esse aqui, ó... Esse me deu 2.500 em grana... Ótimo... Mais um ovinho branco... Que eu vou usar... Talvez pra mim ou pra Ashley... Mas eu já tenho 2, né? Com esse... Foi o terceiro... Já peguei mais 5.000 em barra de ouro... Então notem que a grana vai subindo rápido... Eu já tô com 240.000, ó... Aqui tem uma plantinha... E aqui provavelmente ele vai me dar a nova sniper... Que é o que eu queria, ó... Então eu já vou vender minhas armas tudo aqui, ó... Então ele já tá me dando uma... Uma maleta nova que eu vou comprar... Já fico com mais espaço... Tá me dando um tesouro do castelo... Tá me dando um tesouro do castelo... Eu vou pegar... É 6.000... É claro que essa vai estar num preço mais alto, né? Vou vender agora minhas snipers... A sniper e a calibre 12... Porque não vai caber ali... Porque eu tenho certeza... Ó, eu já tô com rifle novo... Então eu vou... Eu vou vender... Pro muambeiro... Já a minha Punisher... Notem que ele... Ela vale 24.300 aqui, ó... Uma boa grana... A Shotgun também tá mais cara... Tá quase 20.000... Porque eu evoluí ela um pouco... Cadê a sniper? Eu já vendi a sniper? Não... Tá aqui... Então eu vou vender aqui minha sniper... É o rifle... Como eu não... Eu evoluí ele pouco, né? Só tá valendo aqui 9.300... Mas já é mais 9.300... Quase 10.000, né? Beleza... Agora eu venho... E compro aqui também a... A minha Shotgun... Essa daqui é muito boa... Gosto muito dela... Que a outra é melhor, né? Mas essa daqui também... Ela é bem rápida... O tempo de recarga... Quando você joga os mercenários... O Leon Kennedy tá com essa aqui, ó... Ela realmente é muito boa também... E agora eu vou pegar aqui... O meu rifle automático... Que esse vai até o fim do jogo, né? E... É o rifle... Quando você evoluir ele... Já assim de cara também... Já é muito bom... Tem a broken butterfly... Mas eu não aconselho pegar ela... Porque essa... É... Porque essa broken butterfly aqui... Você... Tem uma parte que você pega ela... No normal game eu não... Eu não peguei, né? Porque eu não lembrei... Eu realmente não lembrei... Mas agora no profissional... Que já tá... Mais fresco... Eu vou mostrar... Então você pega ela, né? Então ao invés de eu comprar por 38 mil... Eu vou pegar ela de graça... Então eu vou tá ganhando dinheiro... Então eu não pego ela aqui... Eu já tenho armas boas aqui, ó... Agora eu só vou melhorar as minhas armas... Eu... Aqui a 9 milímetro... A minha black tail... Eu vou evoluir aqui... Ela foi pra 1.8... Mas eu só vou deixar esse... De munição eu vou deixar assim... Por enquanto... Deixa eu... É... Porque eu... Se bem que eu tenho bastante, né? Mas... Eu vou deixar pra quando eu tiver sem munição... Eu faço isso, né? Aqui só tá pedindo... Nossa... Só tá pedindo... O fire... Firely power aqui pra evoluir... Que estranho... Eu queria a capacidade, né? Mas não tá mostrando... Eu não quero... Não vou gastar 20 mil pra isso... Essa aqui sim... Eu vou evoluir... E também a capacidade... Eu vou colocar pra 12... Beleza... Por enquanto... É só... Agora eu vou aqui com minha black tail... Se bem que eu tô pensando... Tem 15 tiros... Eu tenho bastante grana... Eu vou... Eu vou colocar mais... Que depois vai aparecer... Mais opção pra evoluir... Eu acho que já de cara... Já vai aparecer... É... Não apareceu não... Mas depois vai aparecer também... Então eu já fui pra 18 tiros... Então eu não preciso ficar recarregando toda hora... Principalmente porque a da black tail... Não atravessa o inimigo, né? Então... Mas causa dano... Bastante... Ainda mais se tá 1.8... Bom... Agora que eu já peguei tudo... Vou eliminar os inimigos... Aqui... Pra mim já não ficar no vermelho... Quando eu tomar uma pancada... Eu vou usar um desses ovos aqui, ó... Então se eu tomar uma pancada... Eu ainda fico no verde... Então eu evito ficar... Usando toda hora... O resto eu vou deixar pra Ashley, né? É mais difícil ela ser atingida... Mas vira e mexe... Ela pode ser atingida, né? Então eu já tenho os monges ali... Vou deixar a Ashley aqui um pouquinho... Porque... Bati a mão no meu fone aqui... Me coçando... Aqui já tem o bodão... Que mata o quê, mano? Vou pegar minha sniper... Aqui tem uma pedrinha onde isso foi destruído... Eu não vou... Não vou pegar agora... Vou matar o bodão... Vou destruir aqui, ó... Aqui, ó... Agora eu pego a pedrinha... A spinel... Chamo a Ashley... Vou esperar ela... Porque viram uns caras aqui, mano... Ó, os caras já estão vindo já, mano... Morre aí, Lazarento... É alguma coisa aí... Deu nada, Mukirana... Mas tudo bem... Eu quero vir rápido... Porque eu quero pegar a grana do... Do... Do cara ali, mano... Eu nem sei se ele deixou grana, na verdade, né? Vou deixar a Ashley aqui no canto, mano... Eu vou sozinho... Porque os caras ficam tacando... Com essas catapultas aí, mano... É, o bodão não deixou nada, mano... O infeliz Mukirana... Você pode acertar os barris... O problema é você ficar aqui... Com tantos caras atirando, né? Tendo os dois lados ali, ó... Três lados, né? Agora eu me lasquei todinho, mano... Vou usar um spray... Não vai ter jeito... Dar um tiro nesse cara aqui... Que já está bem perto de mim aqui, ó... Beleza... Beleza... Aquilo ali... Está atirando... Foi aquilo ali que me acertou, na verdade... Eu ia acertar o de lá com a... A 9mm... Mas acabei me ferrando... Mas eu acredito... Que dê também... Com a 9mm... Não é muito seguro, não... Eu acho que esse cara... Vai me acertar aqui ainda, hein... Quer ver a próxima... Ele acerta... Tem outro cara ali, ó... Mas... É, o de menos... Você chama Ashley... Porque tem dois caras... Vindo lá de baixo, mano... Deixa ela aqui dentro... Aqui tem uma planta amarela... Ótimo... Aqui tem mais... Uma dessas pedrinhas... Mais 2.500... Que é muito bom... Eu não tenho ângulo... Pra matar aquele cara, mano... Pelo menos não daqui, né... Deixa eu ver daqui... Não tô vendo nem o barril dele... Ótimo... Os caras já vai direto na Ashley... Calma aí, ó... Calma aí, ó... Beleza... Agora sim, não tem mais ninguém... Vou deixar ela aqui, ó... Que é quase certeza daquele cara me acertar, mas... Da outra vez que eu fui no Malgame... Ele quase me mata aqui, mano... Então o que é que eu vou fazer? Eu vou aparecer aqui, ó... E saiu fora... Porque aí ele já... Ele aciona... Agora eu tô vendo ele ali, ó... E ele também tá me vendo, né... Eu não gosto de matar esse cara aqui, mano... Ele tem uma raiva porque... Toda vez eu tomo pancada aqui, mano... E eu acho que agora ele errou... Ah, mentiu que o cara ainda... Jogou esse negócio em mim, ó... Não tem mais inimigo aqui, né... Mas... Realmente eu fiquei... Só o pó da bagaça aqui, mano... Deixa eu girar isso daqui, ó... Não vi dia nenhum... Devo ter tal que... 1% ou 0,01%... Até o vento aqui me mata, mano... Soprar mais forte... Vou destruir ali... Beleza... Agora eu chamo a Ashley... Vocês sempre ficam cuidando, né... Porque se vir a cara daqui... Mas é claro... Eles ficam falando, né... Como não tem ninguém falando... Eu sei que tá tranquilo aqui... Deixa eu... Pegar mais uns spray aqui... Com meu amigo Muamba... Porque eu realmente eu... Eu tô ruim... Deixa eu ver aqui... Eu vou vender... Essas duas... Espinel aqui... E também essas duas... Velvet Blue aqui pra ele... E só... Quer que eu evolua o que aqui, mano... Minha... Riot Gun... Não... Não vou evoluir ela, não... Pegar meus sprays mesmo... Já saio aqui rapidinho... E já vou utilizá-lo... Vocês tomam cuidado que aparece... Leon Kennedy e Ashley, né... Quando você tá com ela... Então se você tiver de usar pra Ashley... Você toma cuidado... Pra você não usar em você, né... Agora eu pego mais dois... Aqui tem uma pedrinha... Você pode dar uma facada mesmo... Não tem problema... Vou entrar aqui com a Ashley... Aqui ele fala com a Honey Gun... Mas não quero falar com a Honey Gun... Depois de um tempo... Não é nem a Honey Gun que ele fala... É com o... O... Esqueci o nome dele, né... Aquele pequenininho lá, o cara... Peguei essa... Espada aqui de platina... É... Salazar... Lembrei... Aqui vai vir os caras já... Ele já falou... Mata-lo, mano... Então eu nem vou lá pra cima... Vou ficar aqui embaixo com a Ashley, ó... Aqui é que eu... Eu consigo... Só falta sair o monstro daquele ali, mano... Quer ver? Não... Menos mal... Veio outro aqui que eu não esperava... Vou eliminá-lo aqui também... Acho que vai vir mais já já... Vou quebrar ele aqui, ó... Então já... Não veio outro... Ah, agora sim... Tava estranhando, mano... Sabia que vinha... Dá um rola nesse daqui, ó... Só falta tá vindo algum atrás de mim, mano... Tô uma raiva disso, mano... Com minha calibre 12... Tomei uma lapada ali que eu não queria... Esse daqui saiu... O monstrinho dele... Mas eu vou usar minha sniper... E essa sim, ó... Essa aqui... Eu aponto... Esperar o cara levantar... Deixa eu ver se não tá vindo ninguém atrás de mim, né... E aí, ó... Eu não perco a mira, ó... Ave Maria... Tô ruim no tiro... Demais... Morri de bobeira aqui... Literalmente de bobeira... Era pra ter acertado a cabeça, né... Mas... Não recarreguei minha vida... Mas aí... Eu morri, eu volto daqui... Isso quando você... Quando você... Quando o jogo tá salvo, né... Quando você tá jogando, então... Automaticamente o sistema já salva da onde você tava, né... Da onde eu passei da porta aqui, ó... Mas aí é que tá... Se você... Os caras já me identificaram... Eu fico aqui embaixo porque eu acho mais seguro... Dessa vez eu não vou com a sniper... Não vou com a... Com a 9mm mesmo... Derrubo os caras aqui, ó... Acertei mais a saia do cara do que ele... Aí não, né, mano... Eu vou ter que jogar um... Ele tá muito próximo aqui, ó... Jogar uma dessa daqui porque... Senão ele dá uma mordida aquele... Essa lá... A plaga que sai... Ele abocanha, mano... Literalmente... Manca a cabeça do... Do... Do Leon Kennedy fora, mano... Peguei uma certa grana aqui... Aqui eu vou quebrar de novo... Eu já sei que... Que os caras vão vindo ali... Então eu vou deixar a Ashley aqui, ó... Se nenhum deles der a volta, né... Então eu já evito que eles passem aqui... Deixa eu ver se tem uma granada... Não tenho nenhuma granada... Não tenho nenhuma granada... Nem... Nem a granada de... Incendiária... Não vou brincar aqui... Vou usar minha... Minha shotgun... Vocês viram que... Qualquer pancada assim... Morre rapidinho... Esse daqui saiu de novo... Mais um monstrinho aqui, ó... Tá vindo mais cara... E notem que o safado veio do outro lado... Deixa eu ver se eu consigo matar ele... Com rapidez, né... O outro tá levantando... Eu não vou brincar... Não tô afim de... De tomar uma... O lado é disso daí... Olha lá... No profissional eles te grudam... Mesmo sem cabeça, ó... Eu já tinha falado isso... Nos meus vídeos... Mesmo jogando o normal game... Então... Você toma cuidado quando você... Estoura a cabeça de um dos ganados... Eles... O sem vergonha ainda te agarra, ó... Ficou o líder dele... Lá embaixo... Mas eu vou usar minha sniper... Então vou dar dois tiros... Um pra destruir a cabeça dele... E depois o segundo... Tiro... Pra destruir a la plaga dele... Mas ele vai me dar 4.500... Se eu não me engano... 5.500... Vou ver agora... 4.500... Aqui não é difícil, né... Eu peguei a espada de platina lá embaixo... Aqui eu peguei mais 1.800... E agora eu vou... Vou combinar essas pontas aqui... Já deixar elas aqui... Então aqui eu sei que a... Tá dourada, né... A espada de ouro... Então vou colocar a de platina aqui... E essa dourada lá embaixo... Tá bem fácil, né... Um puzzle bem facinho esse daqui... Então eu já pego a... A de platina... Já coloco aqui, ó... Deixo a Ashley aí... Que eu vou voltar pra cá mesmo... E coloco... A de ouro aqui, ó... Prontinho... Então... Agora eu sigo aqui... Aqui o Lois Sierra vai aparecer e fala com o Leon Kennedy... Que ele tem o antídoto... Mas ele perde... Aqui... Não tem como você seguir, ó... Só no... No... No Easy, né... Se você jogar no fácil... Você pode ir direto, ó... Mas no normal... E no profissional... Você tem que pegar a chave pra abrir ali... Então você tem que vir aqui, ó... Tem esse cara aqui, ó... Ele não me viu ainda, mas... Pra ele não entrar na casa... Eu vou... Eliminar ele aqui fora... Vou deixar a Ashley aqui... Aparece esse outro aqui... Quase que ele me dá uma paulada ali, mano... Vou eliminá-lo assim... Eu vou deixar a Ashley um pouco mais perto, mano... Porque se vir a cara lá de trás... Eu vejo, né... Cai, maluco... Não queria dar um suplex não, mas... Nossa, que sorte que eu não... Vem, Ashley... Vamos tomar uma distância aí... Que eu tô com medo ali, mano... Aí... Não queria dar um suplex no cara não, mano... Queria... Dar uma bicuda a mais... Já que ele morreu, né... Porque às vezes você dá um suplex... E o cara vira monstro... Aí... Complica... O medicão... Quebrar os barris aqui... Esse tinha munição... Na mesa também tem munição... Aqui tem mais dinheiro... Notem que eu já estou com... É... Tudo bem que eu tava com... Mais de 200 mil, né... Quase 200... É... 240 mil estava, né... Mas eu estou com... Mais de 100 mil, né... 120 mil... Então... Aperfecionei um pouco minhas armas... Ainda tenho bastante... Espera... Aqui eu vou deixar a Ashley... Tem um cara ali com... Com uma besta... Se eu não me engano... Não sei se eu derrubo ele com a 9 milímetros... Se dá ou não... Deixa eu testar isso daí... Acho que ele não vai cair não, hein... Caiu... Aqui eles ali eu tenho a intenção de matar com a Sniper... E eu farei isso... Beleza... Agora eu chamo a Ashley... Peguei mais um pouco da munição da Sniper... Aqui... Já ia... Dando uma facada nesse barril... Pensando que era do normal... Aqui tem a chave, né... Que é para abrir lá... Mas assim que eu pegar a chave... Vai entrar um monte de cara, mano... Então o que é que eu faço? Eu aponto aqui, ó... A Ashley vai e agacha, mano... Danado... Você aponta com a 9 milímetro, ó... Porque ela vai ficar atrás de você, ó... Então eu deixo... Ela paradinha aqui nesse canto... Eu já... Treinar minha mira aqui... Que eu quero destruir aquilo ali, ó... Então vamos lá... Peguei... Os caras vão entrar... Mata-lo! Que mata-lo o quê, mano? Mata-lo você, ó... Isso... O cara saiu... A la plaga aqui, mano... Será que ele... Me mata daqui, mano? Sai para lá, infeliz... Agarra não... Vou usar esse daqui... Já vou aumentar minha vida, ó... Então eu já fui ali... Já aumentou meu slot de vida, né... Já estou... No final ali... Do sétimo slot, praticamente... Eu vou com a 9 milímetro, mas... Não sei quantos inimigos ficou aqui... Ficou dois... Esse eu já vou dar um rola... Esse levantou... Já vai cair também... Espero que não saia... A la plaga dele... Beleza... Agora já chamo a Ashley... Que agora está segura... Pego aqui as munições... E o dinheiro... Não tem mais nada... Então eu vou embora... Agora é só abrir a porta aqui... Usa a chave... Aqui vai mostrar a cutscene do Salazar... O Nanico... Eu corto... Aqui não tem nada para mim pegar... Essa parede vai levantar... Que a gente tem que completar ali a quimera, né... Aqui tem uma pedrinha... Que é de uma outra máscara... Que eu vou... A gente pega duas, né... Então eu já vou pegar essa aqui... Que é dessa roxinha... Aqui tem esses vasos... Que eu vou quebrar... Mais uma pedra aqui... Aqui pode... Ter munição... Ou... Dinheiro, né... E teve dinheiro... Mil e cem pesetas... Ótimo... Não tem um bombeiro aqui... Por enquanto, né... Eu vou salvar aqui... Obviamente eu sempre falo isso... Caso falte luz... E eu continuo daqui com a Ashley... Pessoal... Um outro dia... Então... Agradeço a atenção de todos vocês... Muito obrigado... Fiquem com Deus... E até o próximo vídeo...